Eu sou a Gabi, eu sou a professora de ginástica aqui do Galvão e hoje a gente vai fazer uma aula de pilates. Você entende um acessório bem fácil, bem rapidinho, 30 minutinhos só. Vamos ouvir? A gente vai começar alongando um pouco. Pode ser nas altas minas, no ar, onde você vai. Ou se vir. Toma uma distância. Deve sentir a onda flexionada. Respira fundo, fundo para fora. Puxou. Mantenha uma respiração. Vem calma, bem tranquila. Subiu. Inspira. E agora a gente vai para fora. Então, a outra mão. Por cima da cabeça. Para quem não consegue, não tem problema. Segura aonde o seu corpo permitir. Seja na canela, seja na pontinha do pé, no joelho. Não tem problema. O importante é você fazer o exercício. O que você está mais ouvindo. Apenas... Algo do tronco. Algo do postura. Algo do tronco. Algo do torrachio. E por cima. Um, só um. Pronto. Vamos concentrar. Trocou do lado. A perna do outro lado. Inspirou. Por fora. Um, só um. Do outro lado. Subiu. Mais uma vez. Por fora. E por cima. Do outro lado. Queuito, do outro lado. Do outro lado. Por fora e aí. Inspira o seu celular. Deixa o seu celular. Inspira bem fundo. E a gente vai ligar o nosso corpo. Lá para frente. Volta os braços no chão. E a cabeça no corpo. Para quem não conseguir chegar. Com a cabeça. Meus pés não tem problema. O objetivo é que você tente fazer. Um movimento. Então vá até onde o seu corpo. Permita. Com que você faça. Um movimento. Volta a frente. Estenda as pernas, alinhe o trono, espira para ajustar o seu piazinho, do lado da frente. Para quem não consegue também, não tem problema, segura na canela, pantubilha, joelhos. O importante é que você tente ir até onde o seu corpo é, até onde esteja o limite do seu corpo. Solta o seu lado, segura na canela. Agora a gente vai começar com uma parte de um reconhecimento. A gente vai fazer a parte abdominal, fazer frente. A gente vai começar com a parte de seis após, o dobeio, os mãos e os pés. O dobeio, mãos, pés, encaixa o quadril, inspira fundo e fica na posição. Trinta segundinhas. Trinta segundinhas. Joelhos no chão e a mão para o corpo. Jevlo no chão. Joelhos no chão e a mão para o corpo. De quatro cores Com as mãos no chão A gente chama de preencher a alma Apoiando as mãos Apoiando as pédias Péssimo no chão Encaixa o quadril E tudo Você pode ficar nessa posição De 30 segundos até 1 minuto Depende do seu condicionamento físico Procure fazer uma música fixe Que não seja tão livre Joelhos no chão E a mão Vamos repetir? Então a gente vai repetir a primeira e a segunda prancha A prancha de seis apoios E a prancha de quatro apoios São duas vezes cada uma Se você é inociente Pode fazer 30 segundos Ou 20 segundos Dependendo da sua capacidade física Se você já é avançado 1 minuto da prancha é o suficiente O cotovelo se mexeu Com as mãos Encaixa o quadril E ficou E ficou Júlio, chão, e a outra. Mais um momento, o que a gente vai fazer é o pranjo também, de quatro corpos. Pronto, e a outra. Pronto, e a outra. Pronto, e o oito no chão, e a outra. Sempre que terminar o exercício, desça com os joelhos no chão, e a outra. Pronto, e a outra. Pronto, e a outra. Pronto, e a outra. Pronto, e o meu braço. Pronto, e a outra. Pronto, e a outra. Pronto, e a outra. Pronto, e vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Pronto, e o seu corpo tem mais facilidade do que o outro. Pronto. 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 3, 4, 3, 4, 1, 2. Vamos lá. 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 Respira. 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 Desce com a força do abdome. Tem que curar o máximo possível. Respira. 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 Subindo. Agora o outro. Sobe. Pedindo a parar, dértera por dértera. Beleza. Mais duas vezes. Respira. Sobe. Com o meio do cordão. Sobe o tronco. Algo. Solta o ar. Subindo. Desce. Reta por dértera. A última vez. Inspira. Subiu. Correio do cordão. A mão no corpo. Uma postura reta. No corpo. Desce. Rescita. Não separe. Desce. Pessoal. Desce. No corpo. Desce o seu ar. Desce, emzo. Desce o seu ar. Nós vamos, gente, estendendo os braços, o dedo está com o gelo, estendendo os braços e levantando a planta, trazendo força, não o pilhão. 3, 2, 1, respira e fica. Relaxa o esforço, relaxa os ombros, tenta facilitar toda a sua força na energia abdominal. Esquece que você pode colocar o chão do espírito agora. Atenção em toda a equipe do irmão. Respira, relaxa o tronco. Inspirou, mais uma vez. Solta. Esse exercício também, se você for um iniciante, pode ficar por 20 a 30 segundos. Mas se você já for a passar, já estiver, vai terminar o tempo, tente colocar um pouco mais esse tempo. Ficar um minutinho. Conseguindo. Agora a gente vai fazer o mesmo exercício com as pernas estendidas. Sem as pernas. E como se nós fôssemos pegar as pernas, nós vamos realizar a equipe. Nossa. Queira a equipe do seu. E como se nós fôssemos. Uma. Queira a equipe com as pernas. E como se está fazendo... Estirei o seu. E como se você for um exercício com as pernas, esse exercício com as pernas. Vira a equipe do seu. Seguindo, mais uma vez, com as caixas de cima, estendeu, seguindo. E aí Mexa com elas para cima e nem para baixo. Usamos a treina de estendida. Esse é a ponta. Então, eu estou com a perna aqui e eu só vou estendida. Já vai gerando a tensão e vai gerar a força do meu abdômen. Mesma coisa. 20 segundos. 20 a 15 segundos. Iniciante. E para quem já estiver treinando, pode fazer um minuto. Respira. As costas totalmente enfriadas no chão. Aqui, eu só estendo. Tencem. Puxa e a água. Puxa e as estrelas. E aloca. E estendeu. Seguiu, abandona. Respira e solta o ar. Para o outro lado, mais um movimento. Respira e solta o ar. Respira e solta o ar. Descansa o ar. Respira e solta o cheiro de cima. pharmacist, lo raft. A cooperação na natomiast. Do outro lado. Vamos fazer uma pequena conversão do tronco. Estende os braços e vamos pressionar o tronco. Inspirando soltando o ar, devagar. Novo lado, nesse momento. Socorro. Relaxa os ombros. Centro de calma. Quando a gente trabalha, a gente tende a tensionar muito os ombros e a centro de calma. Um pouco em algum lugar. Prontou. 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 Fecha os olhos, respira fundo, proteciona o esforço, pro outro lado, inspira fundo, unir os braços e solta. E os joelhos no chão, sempre nos acompanhados ao longo do ano. E os joelhos no chão. E os joelhos, coloca a cabeça no chão. E os joelhos no chão. Coloca o lado, o braço para o outro. E o outro lado. E o outro lado. E os joelhos no chão. E os joelhos no chão. E os joelhos no chão. Muito bem. Um desfiro. Pessoal, muitíssimo obrigada. Obrigada por me deixar entrar na sua casa. Obrigada em meu nome e em meu nome. Espero que estejam todos bem. Um grande beijo e até a próxima aula. Um grande beijo e até-o. E aí O que é isso?